Ouve dizer que são milagres Noites com o sol Mas hoje sim não são miragens Noites com o sol Posso entender o que diz a rosa Ao roxinol Peço um amor que me conceda Noites com o sol Onde só tem um breu Vem me trazer o sol Vem me trazer amor Pode abrir as janelas Noites com o sol e neblinas Deixa rolar nas retinas Deixa entrar o sol Livre serás se não te prender Vem me trazer o sol Vem me trazer o sol Vem me trazer o sol Vem me livrar do abandono Vem me livrar do abandono Deixa entrar o sol Deixa entrar o sol Deixa entrar Deixa Deixa Deixa